Vamo lá, vamo lá, vamo lá Meninos e meninas, garotos e garotas Mente vazia, oficina do mandato Lança pra pista o escuro braço Os amigos de graga, com pés de treta Os amigos de graga, com pés de treta Tira do coach, levanta a mão Dá com a pistola pra cima Vai joga, vai joga, joga Vai joga, vai joga, joga Vai joga, vai joga, joga Então joga a pistola, então joga o berato Vai joga, vai joga, joga Vai joga, vai joga, joga Vai joga, vai joga, joga Então joga a pistola, então joga o berato Vai joga, vai joga, joga Vai joga, vai joga, joga Vai joga, vai joga, joga Então joga a pistola, então joga o berato Vem se envolver que hoje tá lazer O Domingão tá aí, é dia de rolê Vem se envolver que hoje tá lazer O Domingão tá aí, é dia de rolê Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A Sereca é dela, ela dá pra quem quiser Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A Sereca é dela, ela dá pra quem quiser A xeré que é dela, ela dá pra quem quiser A filha dela me deu, a coroa ficou puta A filha dela me deu, a coroa ficou puta Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar que ela dá cu e ainda chupa Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar que ela dá cu e ainda chupa Vê se não fica puta, vê se não fica puta Não, eu vou falar que ela tá cuia e ainda chupa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Meninos e meninas, garotos e garotas Vem te fazer oficina do mandato Lança pra pista os corubras Os amigos de gravam com pés de treta Os amigos de gravam com pés de treta Tira do coach, levanta a mão No que a pistola passou Vai, joga, vai, joga, joga Então joga pistola, então jogo bem rápido Vai, joga, vai, joga, joga Então joga pistola, então jogo bem rápido Vai joga, vai joga, joga, vai joga, vai joga, joga, vai joga, joga, então joga pistola, então joga o B1 Vem se envolver que hoje tá lázinho, o Domingão tá aí, é dia de rolê Vem se envolver que hoje tá lázinho, o Domingão tá aí, é dia de rolê Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que me quer Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que me quer Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que me quer A filha dela me deu, a coroa ficou puta Vem se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar que ela dá cu e ainda sua É assim, H.G. Webster, chama H.G. Webster, chama H.G. Webster Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau